Bom dia galera, eu já vim falar sobre o unboxing para configurar o seu apetite de desenvolvimento. Meu nome é Lucas, eu estou no twitter no github com o Lucas Masa. Quem quiser ver ela falando besteira ou escrevendo código, é bastante coisa aqui com o javascript, é só acessar lá. Trabalho na plataforma tech, nós somos uma consultoria especializada em Rails e ágil aqui de São Paulo. Nós somos uma equipe de desenvolvimento muito bacana, a gente faz bastante trabalho open source. Nos nossos projetos a gente tem o device, o single form, diversas contribuições para o Rails, por alguns colegas meus. Nós estamos contratando, então quem quiser trabalhar com a gente aí é só bater o papo depois da palestra, no coffee break. Eu, ano passado, publiquei um livro na casa do código sobre HTML5, CSS3 e a editora é muito bacana, o livro não tem DRM, o conteúdo é muito bom. Fora o meu livro, a editora também tem vários livros sobre Ruby, tem livros de Node, tem livros específicos só sobre Rails. Logo mais vai sair o livro do Hugo, Garspeck e Cricumber, que ele está terminando. E, bem, vamos ao que interessa, falar do boxing, mas antes de eu explicar o que ele é, o que ele faz, o que ele come, eu quero contar umas historiazinhas clássicas que acontecem com os desenvolvedores. Só descendo comigo, já aconteceu todas. E eu acredito que todo mundo, ao decorrer da sua carreira, fica vendo isso uma, duas, três vezes. Até a parecia são da tarde, você já está de saco cheiro que eu vi. Mas, vamos lá, que é a rapeliga. A primeira delas, você acabou de comprar um notebook novo, você já não foi lá, trabalhou bastante, já trouxe o dinheiro, comprou um modelo novo do MacBook Pro, comprou Retina. Aí você tem o ar do trabalho de configurar essa máquina nova para você poder trabalhar. Tudo que você tinha no seu computador antigo, de anos e anos, de lá, mexendo na configuração do macOS, instalando coisa, desinstalando coisa, você precisa fazer tudo de novo nessa máquina nova, aí você provavelmente vai trabalhar com a sua máquina antiga por um tempo, enquanto você vai devagar configurando a sua máquina nova. A outra é que você acaba de ser contratado com uma empresa super bacana de Rails, e você acabou de ganhar um notebook da empresa. E é como se você tivesse comprado um novo, ele está lá capado, não tem nada, você tem que configurar para você poder trabalhar. A primeira coisa que você vai fazer na empresa é configurar a sua máquina de desenvolvimento. E tem uma outra que o pessoal que trabalha com consultoria é extremamente frequente, você troca de projetos, você tem que pagar alguma aplicação nova, e é totalmente diferente do que você está acostumado. Então você precisa configurar o seu computador para rodar essa aplicação nova, que está usando uma versão diferente de Ruby, um banco de dados que você não tinha instalado, alguma outra tecnologia que você nunca viu na vida, aí você vai lá e pega para configurar tudo isso. E a pior delas é quando o seu notebook quebra. Por mais que a gente... Se você compra um MacBook, você gasta bastante dinheiro, é um notebook muito bom, mas ele tem um tempo de vida determinado. Você não vai ficar 10, 5 anos com aquela máquina, em algum momento vai dar um kernel panic, a sua placa-mãe vai ficar de mau humor, e em alguns casos você consegue arrumar, em outros você tem que formatar e comprar um novo. Aí você volta lá e vai estar casero, e ainda com gastos que você não esperava. Tudo isso me lembra que configurar um ambiente local para poder trabalhar é muito chato, uma das coisas mais chatas que a gente tem nessa profissão de desenvolvedor. Porque, com o passar do tempo, a gente tem mais coisas para instalar. Ah, tem que instalar um Xcode, você tem Ruby, aí você precisa de Node para rodar alguma ferramenta de desenvolvimento, você tem que instalar o Mongo, o MySQL, o Postgres, o Redis, o Cassandra, aí você tem que instalar o QT para rodar seus testes, aí ele fica 40 minutos compilando, chave de permissão para você acessar a máquina da Amazon e tudo mais, seu editor, as suas preferências, são diversos aspectos que você precisa ir lá e mexer para pegar um notebook e sair trabalhando. Isso, quando o loop não vai lá, te dá um problema de segfault quando você está rodando os testes dessa aplicação, uma segunda-feira de manhã. Ou quando você descobre que você está rodando uma versão diferente do seu colega ou pior, do seu image de produção. Então, pode ter um bug no MongoDB que você está rodando, que você nunca vai pegar na sua máquina porque você está com uma versão mais atualizada. Aí um comando não existe, uma API não funciona. E às vezes, ah, para você compilar o MySQL, você tinha que passar alguma outra configuração ou o seu Ruby, você não instalou ele com o Squatter Midline. Sempre, dependendo do que você está fazendo, acaba escapando algum detalhezinho. E o problema é que você fica alguns dias sem trabalhar. Você vai, eu não sei quem trabalha com um Scrum que vai fazendo daily meeting com um projeto, Nesses casos, chega um cara que fala assim, ah, ontem eu não fiz nada. Fiquei instalando coisas, tentando compilar não sei o que, tentando rodar os testes. É muito triste isso. E a gente só quer trabalhar, né? Semana passada, eu vi uma frase de um professor que ele dá aula de Rails com uma galera, muito boa assim, eu odeio configurar qualquer coisa, meu negócio é programar. E eu acho que é o mesmo caso para muitos de nós que trabalhamos com Rails. Então, para tirar isso da frente, essa parte de configuramento tem que ser uma tarefa fácil. Tem que ser extremamente simples, eu não preciso acessar três blog posts diferentes, baixar quatro arquivos e rezar para instalar alguma coisa. Tem que ser algo automatizado, porque a gente vai fazer isso com uma certa frequência, dependendo do tipo de projeto que você trabalha, da sua empresa. Então, se você puder automatizar a partir disso da frente e ganhar tempo, é muito bom. Tem que ser uma coisa previsível. Eu tenho que ter certeza que se eu rodar, se eu tentar instalar uma coisa no meu computador, no computador do meu colega, que é o mesmo modelo, no mesmo sistema operacional, tem que ter o mesmo resultado. Não pode, por alguma razão misteriosa, não funcionar na máquina dele. Porque se não tem alguma coisa errada com o que a gente está fazendo, com as dependências que a gente tem. Tem que ser padronizado para todo mundo estar no mesmo pé. Ah, está todo mundo rodando a mesma versão de um banco de dados, estar próximo do seu ambiente de produção para você poder replicar bugs e saber como a explicação está se comportando em outra máquina. Nisso que entra o Boxing. O objetivo dele é resolver todos esses problemas e mais alguns. Ele é um framework para gerenciar quase todos os aspectos do seu Mac. Ele ainda não é compatível com Windows nem com Linux. Ele foi feito especificamente para trabalhar no SX. Mas quem quiser se aventurar para alterar ele para ter suporte a algum outro sistema operacional, não vai ter tanto problema porque ele usa ferramentas bem agnósticas. Ele foi criado pelo GitHub, uma empresa que todo mundo aqui adora, pelo Will Ferrington e o John Barnett. Eles trabalham na equipe de operações do GitHub. Nos últimos dois, três anos o GitHub contratou muita gente. Então eles viram essa história de o primeiro dia do programador do projeto dezenas de diversos tipos, de diversos projetos. Então eles resolveram sentar e tirar esse problema. Porque é muito bom você ter a segurança de vou crescer uma empresa, vou contratar mais gente e eles vão conseguir trabalhar sem muita dor de cabeça. Ele é baseado em duas coisas, digamos assim. Isso é uma do Puppet, que é uma ferramenta que é usada para fazer provisionamento de máquinas. E do Git e tem um pouquinho específico do GitHub lá no meio. Porque toda a distribuição do código que vai fazer o setup da máquina é via repositórios Git. E se você estiver usando GitHub, você ganha alguns benefícios do seu setup. Ele é baseado em três aplicações, digamos assim. Ele tem o Command Line, que é o Boxing, assim, propriamente dito. Ele é escrito em Ruby 1.8, porque a ideia é que ele funcione num Macbook recém-set de fábrica com a última versão do SX, que infelizmente, por enquanto, vem com o Ruby 1.8.7. Só agora, com o lançamento do Mavericks, que a Apple tomou rogando a cara e atualizou o Ruby, que vem com padrão e agora vem o Ruby 2. Também tem o War Boxing, que esse sim é o cara que importa. Que é toda a coleção de receitas e definições de setup que você vai usar, que a sua empresa vai usar, que é Scripts & Publish. E tem o Boxing Web. É uma aplicaçãozinha Rails, assim, bem simples, que é para ajudar no seu primeiro setup. Ah, você não tem nada instalado. Você entra nessa aplicação e você instala o seu ambiente de desenvolvimento. Como que seria o passo a passo se fosse usar o Boxing, tipo assim, agora? Primeiro, vai ter que instalar o Xcode e o Command Line Tools. Infelizmente, isso não é um passo muito fácil para você automatizar, porque você tem que ir lá, você tem que baixar da Apple. Ou você compra pela MacStore, se você vai trabalhar com iOS também, já instala tudo de uma vez. Aí você visita o Deploy do Boxing Web da sua empresa, que está em alguma URL que você vai definir. Aí lá vai ter uma linha de comando para você rodar no seu terminal, que ele vai baixar o script enxerga e vai começar a rodar. Não tenha medo, ele não vai apagar seu HD, não vai formatar sua máquina. Você deixa ele rodando e vai lá tomar um café, porque aí o bichinho vai trabalhar. Aí depois que ele fez o trabalho sujo dele, você pode trabalhar. Você já vai ter uma versão do Ruby, você vai ter kit, você já pode ter o homebrew, um banco de dados, seja lá o que você precise para trabalhar usando um comando só. e ele é extremamente personalizável. Outras soluções de setups automáticos que eu encontrei por aí são muito fechados. A galera da Toppot, eles têm um script de configuração, que é escrito em batch, tem várias coisas e é muito difícil você trocar o padrão dele. Todo mundo que for usar aquele cara, ele vai instalar uma versão do Vim, independente se a pessoa usa SubLiveText, TextMate ou IMAX. Aí vai instalar os SH, uma coisa interessante para você ter um tipo de padrão, você acaba gerando um certo atrito, porque cada desenvolvedor vai querer usar as ferramentas que ele gosta. Se não é um negócio que realmente vai dar uma diferença, vai atrapalhar o projeto, cada um tem o direito de escolher o que ele vai usar. CliconBox é muito simples você tratar isso, porque os padrões são poucos e as customizações são fáceis de fazer e são muito bem isoladas. Ele é extremamente amigável com os desenvolvedores. Se tem algum problema, se precisa de alguma coisa, ele foi desenvolvido pensando em programadores que não querem gastar tempo com essa parafernália de setup, que provavelmente vão pedir ajuda para outra pessoa que ajudou a escrever as regras de fazer a configuração, ou quem entende mais o assunto, e ele já dá o caminho das pedras para você não precisar resolver tudo sozinho. Ele é baseado em desenvolvimento é produção, você precisa ter um ambiente muito parecido, tem que ser uma coisa consistente e tem que funcionar. Você não pode chegar um pedra de ah, só mais ciclo não funciona. Ou você vai ter que reinstalar o grupo para algum problema que deu uma quarta-feira na semana que você precisa fazer um plano de produção. Como eu falei, ele é baseado no Puppet e na parte do Git. Primeiro vamos falar sobre o Puppet, que acho que não é todo mundo que está acostumado a trabalhar com ele, é uma ferramenta mais voltada para a equipe de operações. Ele é street root, mas ele tem uma linguagem própria. Então nós vamos ver alguns snippets um pouco fortes, que talvez pareçam um pouco estranhos para muitos. Para mim ele é muito estranho, mas vamos lá que é mais fácil do que isso. Primeiro, o Puppet seria uma configuração padrão dentro do repositório daquele Rbox, enquanto você faz uma cópia dele para a sua empresa. Ele vai falar que você tem dependências globais que todo mundo tem que instalar, todo mundo na minha empresa tem que instalar o Git. não tem isso daí de trabalhar com SVM. Todo mundo vai usar Ruby, ele por padrão vem com um RPA, quem usa o RPA só vai ter que dar um jeito de dar suporte, vai ter que trocar de versionador de Ruby. Acontece. E você pode falar, tem esses pacotes do Homebrew, que ele também já vem com o Homebrew no padrão, que eu quero que você instale, porque todo mundo usa o Wack ou o AG, por aí vai. Aí entra as configurações personalizadas, que é aí que eu uso o negócio legal. Primeiro que ele sabe o que ele tem que rodar, baseado no meu username do GitHub. Por isso que eu comentei, ah, se você estiver usando o username da sua empresa, você ganha os benefícios. Ele sabe que quando ele rodar no meu Macbook, o meu usuário é o Lucas Maslow, que o do Hugo, quando for rodar na máquina do Hugo, é o Hugo para um. Então ele vai puxar as definições associadas a esse usuário. Então tem os módulos que só eu uso, ah, eu uso o Sublime Text, eu quero instalar o Firefox pelo Boxing, outra pessoa vai instalar o Posts, vai instalar o Vim, vai instalar o Elixir, porque ele trabalha em um projeto com o Elixir. E eu também posso sobrescrever configurações que estão definidas por padrão da empresa, porque para mim eu quero que seja diferente. E por final, ele tem uma configuração por projeto. Você tem várias aplicações na sua empresa, projetos diferentes, aplicações separadas, ah, uma não tem nada a ver com a outra, são outros clientes, é outra infraestrutura. você vai querer isolar o setup disso, para quem estiver trabalhando naquele projeto saber onde pegar. Então você tem uma classe do Plumpet para o seu projeto, que aí você fala, ah, esse projeto depende do Phantom DS, o BMSS e a versão de Ruby, porque a gente ainda está atualizando a infraestrutura dessa aplicação, o repositório Git dessa aplicação está lá no GitHub, ou está em algum outro repositório Git na internet, e você já pode fazer um clone dele para mim, porque eu quero trabalhar. E nessa pasta eu quero fazer algumas configurações específicas para esse projeto. Aí ele vai rodar, ele vai clonar o repositório, vai instalar todas as dependências desse projeto, então, se eu não estou trabalhando em nenhum projeto que precisa do MySQL, não tem porque eu instalar o MySQL, só que quando eu estou trabalhando em um projeto, tem lá a dependência do MySQL. E toda essa coisa feia do Plumpet, ele executa pelaquela CLI, então, você não precisa... quem não estiver escrevendo as receitas, não precisa mexer com o Plumpet, quem estiver só consumindo a configuração, pode me ver em um pouquinho mais tranquilo. Você pode simplesmente chegar ao seu terminal, eu vou dar Boxing, ele vai instalar tudo o que está faltando na sua máquina, se você quiser saber quais projetos que o pessoal configurou aqui, para ver se o meu projeto está lá, você pode listar, e você pode dizer, não, roda o setup só desse projeto, porque hoje eu vou precisar trabalhar nele. E tem várias outras flex também para você mudar a configuração, eu passei minha máquina para outro desenvolvedor e o usuário do GitHub dele é outro, então, a gente precisa mudar essa configuração para o Boxing saber que outra pessoa vai usar alguma outra pasta por conta do padrão, ele aceita. E outra coisa bacana é que toda vez que você rodar essa linha de comando, ele vai atualizar as definições do Boxing automaticamente. Então, você não precisa se preocupar se alguém atualizou alguma coisa, se subir uma versão, você não precisa ficar dando GitPool, nem Jamestall, nada. Você vai lá, roda, ele vai puxar do repositório Git as receitas do Plumpet atualizadas e vai aplicar. Não precisa mandar um e-mail para toda empresa e falar, pessoal, eu atualizei uma receita por causa de uma versão. Não. O pessoal vai executando e vai atualizando. Quando tem algum problema, ele não consegue instalar, tem algum problema com uma pasta, a receita do Plumpet não está bacana, ele vai dar um erro e ele vai mandar esse erro direto para o GitHub. Se o seu repositório com as definições do Plumpet está lá, ele, pela API, ele consegue lá criar uma issue falando, ó, deu uma issue para o Lucas, foi nesse comando e está aqui os detalhes. Por isso que eu digo que é muito amigável para desenvolvedor. A gente está acostumado, ah, deu algum problema em alguma coisa, a pessoa fala, ah, deu pau, não sei. Aí você fica feio de isso, você não sabe como reproduzir, você não consegue ver um output ou um log, você tem que correr atrás disso depois. Mas com o Box a gente já sabe, ah, qual o shell que a pessoa usou, se ela editou alguma coisa no repositório, que aí, ah, ela mexeu em um arquivo e tal, e provavelmente foi isso que deu problema. Todo o log do Plumpet, por mais que seja um log bem difícil de você ler, quem está acostumado consegue pescar alguém que deu problema, qual foi o comando. a versão do sistema operacional e tudo mais relacionado àquele problema e àquela execução. E quando dá certo, se você conseguiu rodar o Box sem problema nenhum, ele vai lá e fecha aquela incho para você. Porque pronto, funcionou. Você não precisa lembrar de ir lá e fechar, e falar, ah, galera, agora funcionou. E também, se foi um commit novo, corrigiu, ele fala, ah, a pessoa rodou com esse commit do repositório e talvez aí você pode pescar, acho que foi esse Diff aqui que resolveu o problema dela. Que aí ele vai lá e fecha sozinho, falando da versão, com o seu próprio usuário. Outro coisa muito legal que eu descobri acidentalmente do Box sem que isso não está muito bem documentado, é que muitas vezes você não vai precisar compilar as suas dependências. porque ele injeta um plugin no RbN, onde ele bate uma versão pré-compilada, daquele patch level do Ruby, para aquela arquitetura, para aquela versão do sistema operacional. Tem um bucket do S3, que tem todos esses pacotes pré-compilados, tanto do Ruby quanto do Bril. você pode usar o comando box install, para ele tentar puxar lá alguma coisa. Aí você não precisa deixar a sua máquina lá 30 minutos fritando, porque ele está compilando alguma coisa. Não são todos os pacotes que a gente está acostumado a usar que estão lá. Eu sei que a maioria das versões do Ruby tem isso, do Homebrew é muito complicado, são vários pacotes, são várias versões, mas uma coisa que eu andei testando é fazer uma forma de ter o meu bucket da plataforma tech com as coisas da plataforma tech. Então, eu sei que todo mundo costuma usar tais versões do Ruby, e a gente precisa do readline, porque a gente gosta de digitar acento no Rb, então eu já deixo uma versão pré-compilada com readline para a gente usar. Outro aspecto bacana da configuração do Boxer é que ele injeta variáveis de ambiente na sua máquina para você saber onde as coisas estão instaladas e o que está instalado. Você vai rodar e você vai ver que tem várias variáveis falando essa porta que o post está rodando, que o logo está rodando, qual a pasta onde estão os seus projetos. Aí você pode, na sua aplicação Rails, falar que é para ele pegar a porta do Boxer se estiver definido, porque ele instala todos os bancos de dados do outro serviço em portas diferentes para você poder, eventualmente, instalar mais de uma versão do mesmo serviço na sua máquina, às vezes você precisa disso. Ah, eu tenho uma versão do Redis super antiga que o projeto depende, e uma versão nova que eu estou desenvolvendo alguma outra coisa. Se você for trocando, ah, vou subir essa versão do Redis agora, depois eu vou subir na mão, você vai ficar super dentro, vai ficar estressado, ele deixa lá bonitinho para você, você gerencia as variáveis para saber onde você quer conectá-la. E toda essa maravilha, essas receitas do Puppet, dessas configurações, elas são em diversos repositórios, em diversos módulos, bem pequenos, então você não precisa baixar tudo que tem do Boxing para rodar ou para instalar suas coisas, porque você pode ver, tipo, ah, tem um repositório que é só do Firefox, que é um módulo do Puppet, lá no GitHub, que é para instalar só o Firefox. Aí você tem lá do Skit, do VirtualBox, do MySQL, do Batch do Heroku, do SDK do Android, do Minecraft, não sei, mas você quer jogar Minecraft na hora do trabalho. E vários desses módulos não são simplesmente, ah, vai lá e instala. Coisas, por exemplo, do Ruby, do Homebrew, ele disponibiliza toda uma API para você, nas suas receitas do Puppet, poder manipular melhor isso daqui, falar, não, ó, eu quero instalar uma versão do Ruby e tal, que é a definição dela até tal arquivo, ou, no caso do Git, você já consegue fazer algumas configurações padrão, que eu quero definir como todo mundo na minha empresa vai fazer Git Push no padrão, para ninguém ficar mandando branch que não deve, vou ficar só descrevendo branch no nosso repositório. não é simplesmente, ah, você só vai lá e instala o Git, tem todo o suporte para você configurar esses aspectos, esses detalhes. Tudo isso está lá no GitHub com o barra Boxing, que é a organização que tem todo esse código, tudo open source, o command lines, os módulos do Puppet, a aplicação Rails, e está tudo lá, a galera do GitHub que toca isso, está lá revisando o Git, o request, e as pessoas que usam também estão lá contribuindo, tentando ajudar quem está usando o Boxing. Como a gente está usando o Boxing lá na plataforma TEC já faz alguns meses, foi mais ou menos desde a época que saiu, porque desde aquela época a gente estava buscando uma ferramenta parecida para resolver os nossos problemas de setup, e quando saiu foi uma maravilha, a gente adotou, e aos poucos foi passando, tipo, ah, mais um desenvolvedor começou a usar, a gente contratou um desenvolvedor novo e ele começou a usar. Então hoje a gente tem, então de uma vez que eu conferi lá no repositório, a gente tem os oito manifestos pessoais, de oito desenvolvedores diferentes, eu sei que deve ter mais gente usando, mas eles não chegaram ao ponto de fazer uma configuração padrão para eles, eles estão usando lá o que já vem, mas tem oito pessoas que estão lá puxando, mexendo em alguma coisa, instalando, testando, uma delas é um gerente de projeto, são sete desenvolvedores e um gerente que estão usando, ele não precisa de Ruby, ele não precisa de um monte de coisa, mas ele está gerenciando outros aspectos da máquina dele graças ao Boxing. Aí com isso a gente tem três projetos em cima do Boxing, configurando os repositórios, as dependências para a gente trabalhar, e nesses projetos são seis repositórios Git, que são aqui, a gente tem um projeto com várias aplicações Rails ou outras coisas, e a gente gerencia tudo com um projeto só, porque eu preciso de três, quatro aplicações Rails na minha máquina para poder trabalhar em um projeto específico. Aí, com base nisso, o que a gente tem lá de legal? A gente está o Elixir do Erlang, para quem quiser trabalhar na linguagem Elixir, que é uma linguagem criada dentro da plataforma TAG pelo José Valim, em cima do Erlang, e ela tem constante desenvolvimento. Então, ela tem umas dependências de desenvolvimento bem específicas, tem uma versão específica do Erlang, alguma outra ferramenta para ajudar a fazer o build, e para quem está mudando de linguagem, eu estou muito acostumado com o Elixir, é tudo novo, como que instala, como que empacota, então a gente consegue abstrair essa mudança um pouco usando o Boxing. A gente instala com o Build Image Magic, a gente fez atualização de versões de Mongo recentemente, um dos projetos graças ao Boxing, para garantir que está todo mundo rodando na mesma versão, scripts de configuração do Indiex para rodar local, porque o script tem algumas coisas que também tem produção. A gente instalou o Oracle. Eu lembro da época que eu trabalhava com o Banco Oracle, todo mundo ia no mesmo post, num blog do cara que falava, não, você baixa esses dois arquivos, você faz esses links simbólicos, exporta essas variáveis do ambiente, e sempre era um saco ficar fazendo isso toda vez, não precisava instalar o Oracle na máquina de alguém da equipe. Só que se você parar para ver, baixar arquivo e fazer link simbólico, é muito fácil de ser automatizado. E a gente conseguiu. Tem lá, tem os pacotes do Oracle, então ninguém nunca mais precisa ver aquele blog post como instalar o Oracle no macOS. A gente usa muito o Fenton.js para rodar os nossos testes que dependem do JavaScript. A gente substituiu o Qt pelo Fenton.js em vários projetos, e ele tem alguns problemas de compatibilidade com o Capibara e com o Poltergeist, que é a biblioteca Ruby, que faz a interface com ele. Então a gente tem várias versões do Poltergeist com projetos diferentes, que sem unboxing seria um pouco mais complicado a gente saber quais as versões que a gente está usando, qual o projeto que a gente precisa atualizar e quem que tem cada versão instalada. A gente também tem algumas definições de o que eu preciso instalar para contribuir para o Rails. como três membros da empresa tão no Rails Corp, é muito comum a gente discutir sobre patchs para o Rails, como rodar o paciente de teste e tudo mais. Então a gente tem lá no manifesto do Rafael Franz, tem lá umas duas linhas que se eu quiser configurar a minha máquina para mandar um prequest para o Rails, já está lá. Quais as versões do Ruby que eu preciso instalar, o Postgres, os outros bancos e tudo mais. E o Redis que está cada vez mais, é muito comum você instalar depender do Redis na sua aplicação, porque é uma ferramenta purinha para você guardar dados, para você botar alguma coisa. Então a gente tem lá configurações, versões diferentes e tudo mais. tudo mais que a gente precisa colocar nas nossas aplicações, a gente vai lá ver como está o Puppet, configura, manda patch para a galera do Boxing para garantir que eu consigo instalar um projeto com essas novas dependências, eu preciso atualizar as dependências que ficam daqui lá. Bom, isso que eu tinha que falar. Obrigado a todo mundo que o viu. Logo mais esses slides vão estar no contato do Speaker Deck, se precisam pegar o Wi-Fi. e se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vamos lá. Você sabe se já existe um esforço para levar o Boxing para uma luz aqui na casa? Não sei. Não sabe. Tem alguns meses só de vida, mas não sei se alguém já chegou a fazer um forte, começar a trabalhar, mas talvez valha a pena a gente lá no GitHub ver se tem algum forte mexendo nisso. não sei se eu entendi de jeito que você falou, mas RVM sem enxão. É, o padrão dele vem com o RBM. Se você quiser o RVM, talvez você tenha que escrever o seu módulo de Puppet gerenci via RVM. Você falou que talvez está bastante focado em um ambiente de desenvolvimento, mas ele usa o Puppet para fazer diretamente configuração. Como é que fica? Por exemplo, imagina se você usa o Puppet para a produção. Como é que você compartilha alguma coisa das receitas? A princípio, depende de como você escreveu as suas receitas de produção. Se você estiver usando os mesmos módulos, vários dos módulos do MySQL são meio genéricos. E se você estiver compartilhando os mesmos módulos, fica muito fácil, porque os dois dependem do mesmo cara, da mesma técnica que você sai usando. Mas acho que a princípio você acaba tendo muito código duplicado. No Boxing tem as definições que você roda nas maestras de movimento, e aí você tem um repositório das receitas para a produção. A gente tem que fazer ficando na mão, tipo, ah, alguém atualizou lá, eu preciso atualizar no meu repositório. Então, tem que falar, eu acho que eu tenho que ter uma configuração que está tendo duas formas agora. É, e por enquanto a gente só está usando o Boxing para o ambiente de desenvolvimento, é. Entendido, obrigado. Não é que você mostrou uma tela que tem duas configurações diferentes, dois de lá, tem um projeto. Entendeu? É isso? Não tem esse jeito? Não. Eu quero saber se dá para você fixar certas coisas como você quiser, mas Ruby tem que ser em São Paulo, ou seja, assim. Você pode... É, algumas coisas vão ficar fixas para o padrão na receita que você tem que incluir, mas algumas coisas que dependem de variáveis do Puppet você consegue sobrescrever, e algumas outras definições. Mas, por exemplo, no caso de versões de Ruby, é aquilo, cara, para o padrão você vai instalar a versão Ruby 2.0, sem show. aí cada projeto você vai instalar um patch level específico para aquele projeto, mas o padrão já tem aquilo. Aí você pode falar, ah, também para o padrão todo mundo vai instalar o Chrome, o Firefox, alguma outra coisa. É o caso de você pegar aquela receita padrão, que normalmente ela é pequena, e você começar a colocar a coisa lá. Obrigado. 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 Obrigado.